É o hobby, hobby noturno, noturna né, melhor dizendo, é Samuel Jesus, 18 anos, só que hoje é 22 gente, já faz 4 anos que ele joga. Quando faz o Samuel Jesus, 18, é que você quer lembrar que quando você montou o nickname que você tinha 18, memória curta né, quem usa droga é assim mesmo. Tá fogo hein, mas por que faz, explica pra mim, qual que é o pensamento, cada ano você tem que fazer um nickname diferente, de 2018, 2019, 2021. É igual o Facebook né, na época que eu fiz o Facebook eu acho que eu tinha uns 12 anos. Aí você mentiu sua idade né, porque senão você não poderia entrar. É, depois eu mudei, agora eu mudei o link. No e-mail. Safadinho. Tinha que inventar alguma coisa pras meninas também né. Ah, tem 12 anos não. Ninguém atira, só eu. Agora não, agora não dá. É, mandou ele dentro. Já tá aqui ó, já tá aqui, já tá aqui dentro da casa. Já cantou já. Pegar o técnico já era. Ele tá muçulando aí. Tem um cara que semanar, não pegando a morte. Olha o cara que semane. Tem um cara que semane. F*** de coca. Tem um cara que semane. Tem um cara que semane. Tem um cara que semane seus braços. Tem um cara que semane. Eu só fiz o cara correr pro Fenix quebrar o pescoço dele. Deu uma dedada nele. Pior que foi que fez até o barulho da merda saindo. Rambaia no fodacho, meteu o cocô pra dentro. Com o bagulho dobrado, quem viu? Eu vou puxar aqui pra vocês continuarem. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Mano, você sabe quanta morte ele tem, véi? Só na dedada, como ele disse. Passou de 3 mil e já tá chegando em 4 mil.